Maria Leal não escapou às brincadeiras do humorista depois de na passada sexta-feira, 19 de outubro, Maria Leal ter apresentado a sua versão dos factos no caso de acusação por parte do marido Francisco de Aça Leal. Herman aproveitou para filmar algumas partes da entrevista na qual o cantora dava alguns erros no português. Maria Leal estava a fazer referência ao caso e ao facto de este ter de ser julgado nas instâncias próprias e não em praça pública, quando acabou por cometer alguns erros ao nível do português que não escaparam aos olhos de Herman José. Um flagrão, o apresentador partilhou um vídeo onde surge Maria Leal a falar, mas no qual Herman escreveu exatamente o que a cantora dizia minimamente.